Fala pessoal, tudo beleza? Jones com mais um vídeo aí pra vocês, ok? Um vídeo rápido aí, de reflexão pra vocês, perfeito? E eu queria que vocês, muitas vezes vocês acabam até não pensando nisso Que nós pagamos pra tá vivendo, né? A gente muitas vezes vai vivendo de diversas formas na nossa vida E acabamos esquecendo que, poxa, eu pago pra viver, né? Que pra você, por exemplo, pra ter o celular que você tá acessando Pra você assistir esse vídeo, você teve que pagar esse celular pra você ter ele Ou se você não está pagando pra viver, alguém está pagando pra você viver, correto? Se você ganhou esse celular, alguém teve que pagar por ele pra poder dar esse celular a você Pra gente poder se manter, ter um acesso à internet, nós precisamos pagar uma internet Pra ir no mercado comprar uma alimentação, nós precisamos pagar por aquele alimento Ah, mas eu não pago aluguel, eu vivo com a minha mãe, com meus pais Então seus pais estão pagando pra você viver Tá entendendo? Então, muitas vezes nós perdemos tanto tempo questionando fatores Que deveriam ser irrisórios e irrelevantes pra nossa vida E focar no que realmente nós queremos Quais os nossos objetivos de vida realmente Com certeza nossa vida seria diferente, sabia? Se todos buscassem correr atrás do dele Correr atrás do seu E parar de ficar pensando na vida do próximo Ficar criticando a vida do fulano Porque ciclano, beltrano fez isso, aquilo E focar na sua vida Nos seus problemas E buscar solucionar E conquistar os seus sonhos e objetivos Com certeza a vida de muitas pessoas seriam diferentes Tá certo? Então que nós venhamos parar de ficar criticando O porquê Ai, nossa Nossa, não era pra ser assim Ficar buscando os porquês da vida E focar na solução Certo? Tá enfrentando um momento difícil na tua vida? Por quê? O que eu preciso fazer pra resolver? E vamos resolver Ah, tô devendo tanto, tanto, tanto Por que você tá devendo? Você comprou, tal? Não tem dinheiro pra pagar tudo? Conversa, senta Posso parcelar? Resolve Então não fique buscando questionamentos Pra um problema Pra você não resolver Então, resolve Tá entendendo, gente? Nós temos que buscar soluções Não questionamentos Para as coisas que nós queremos resolver Questionamento muitos fazem É o que eu sempre digo Se você quer chegar Aonde ninguém chegou Faça Tenha atitudes Que ninguém teve Faça coisas Que ainda ninguém teve Tá certo? Que com certeza os resultados Vão ser diferentes Por que as pessoas Têm os mesmos resultados? Que muitas vezes Elas fazem as mesmas coisas Quer alguma coisa diferente na sua vida? Tanto emocional Profissional Sentimental Tenha atitudes diferentes Comece sendo uma pessoa diferente Que com certeza Os resultados que você tem Em qualquer área da sua vida Vai ser diferente pra você Certinho? Então espero que tenham gostado Dessa mensagem aí Um forte abraço E eu fui Valeu e tchau, tchau